E aí trem, agora vai, agora vai, não é possível, fala, chegou meu convidado, chegou meu convidado, fala Alisson, boa noite, fala Arlen, beleza, tudo bom, chamar meu amigo aqui para o bate-papo, fala galera, sejam todos bem-vindos aí, agora vai, agora acho que essa live vai começar, vou mandar um convite para o Salim aqui, vou te falar de grande Salim, agora vai. Agora já foi. Tamo junto, boa noite meu amigo, tudo bom? Bom, João, boa noite. Beleza, a galera está chegando aí. Vamos lá. Beleza. Ô Salim, cara, primeiro boa noite aí, obrigado pela disponibilidade de estar batendo um papo aqui com a gente, no projeto Casa dos Classes, você... Eu te agradeço, eu te agradeço. Pô, bacana, cara. Já era para ter rola faz tempo. E também agradeço a gente ter um canal como o seu, né, que só fala de coisas boas, de músicas boas e tudo, a gente tinha muita carência disso aqui em São Luís, né, e eu acompanho sempre, recomendo, porque finalmente a gente tem aonde se informar, né, e aonde acompanhar a música de boa qualidade. Obrigado, amigo, você é um cara inspirador aí para a gente, né, e com certeza a galera que está aqui conhece. Tem gente aqui, Salim, na live, tem gente na live que frequentou a Gênesis e não está nem aqui em São Luís, está em Minas Gerais. Tem uma amiga minha que está aqui. Que legal. E eu acompanhei o teu canal desde o início, né, você sabe disso. Então nós estamos juntos desde lá no início e estou vendo a evolução, está crescendo cada vez mais, merecido, que é um trabalho muito bem feito que você está dando para essa cidade. Obrigado, obrigado. Parabéns. É importante a gente deixar alguma coisa boa, alguma informação, né, cara? Pessoal, bem-vindos aí, Karine, Fábio, Arlen, Vivi, está chegando a galera aí, entendeu? O Fábio está falando aqui, Salim, que ele cresceu lá na Gênesis, pô. Cresceu, pô, todo mundo. É, nós temos muitos amigos assim, dessa forma, né, que acompanharam lá desde o início, desde a pipoca, namoraram, casaram, separaram, e aí hoje estamos com os filhos indo para as festas temáticas. Pô, cara. É muito bom isso. Pô, pois é, cara. Pô, Salim, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui te conhece, sabe um pouco da tua história, talvez alguns não. Então, para a gente começar a conversar mesmo, eu queria saber um pouco do teu histórico. Quando é que surgiu o DJ Salim Laonde, cara? Eu sei alguma coisa, não sei se eu sei tudo, mas alguma coisa eu sei. Vou tentar aqui explicar. Eu, como quase todos os DJs, comecei com curiosidade, equipamento de som dentro de casa, né, e tinha um equipamento de som, tudo que eu ganhava eu investia aí em som, né, toda a minha mesada, tudo aquilo, meus presentes, tudo que eu comprava para mim naquele tempo, quando eu tinha meus 13, 14 anos, era equipamento de som. Então, eu comecei em casa mesmo ali, gravando fitinhas e tudo, e comprando cada vez mais equipamento, aí, de repente, veio um amigo de colégio que tinha um equipamento parecido com o meu. Era outro fanático também por som, por música. A gente não era só fanático por música, não era fanático também por equipamento de som, por tecnologia. Aí, eu me juntei a este amigo, nós começamos a animar festas de aniversários, 15 anos aí, e clubes, e desfiles. Começamos a fazer essas festinhas, que eu acho que é quase como todo mundo começa, quase todo DJ. E aí, ele tinha um toca-disco, eu tinha outro, né, aí ele tinha duas, quatro caixas de som, eu tinha outras duas, quatro caixas de som, e a gente juntava tudo isso, e a gente, com esse equipamento, conseguia sonorizar as casas de eventos, os clubes. Bom, aí, um pouco tempo depois, um ano depois, o Ricardo Pacífico foi ser meu vizinho, lá no Renascença. E ele também ganhou de presente com o pai dele, um equipamento de som, toca-disco, tape-deck, amplificadores, caixa. Aí, se juntou a gente, nós fizemos uma equipe chamada RMS Disco Show. RMS, como tu sabes, é uma medida de potência de som, né, o som pode ser IHF ou RMS, que é a medida de som mais correta que tem, a mais fiel é RMS. Tem IHF, tem TMPO, então, juntamos esses três equipamentos, colocamos uma equipe de som chamada RMS, por quê? Ricardo, Maurício e Salim. Então, juntamos tudo isso, e todos os sinais de semana, quando a gente não estava lá na minha casa, ou na casa deles, gravando fita, que a gente gravava também muitas fitas, a gente estava fazendo esses eventos. Isso é lá nos meados de 80 e 81, e quando foi em 1982, nós fomos convidados para ser DJ em uma casa noturna. É uma casa noturna de verdade, né? A gente tinha todo esse equipamento, fazia esse acidente, mas nós fomos trabalhar na noite. Essa casa noturna se chamava Estúdio Ganf. Era Estúdio Ganf, era Gil Sabreu, não é o Figueiredo. Ficava ali, no São Francisco, ali onde ficou o Sims Colossal, aquele sim alfa. O ano era 1982. Ele nos chamou para ser o DJ da casa dele, por causa de amizades que a gente tinha, e fomos para lá. Trabalhar na noite, a primeira casa noturna que nós estamos falando foi a Estúdio Ganf, em São Francisco. Depois disso, vieram outros convites, como para o Hotel Vila Rica, a Boate Apocalipse. Eu tive um convite para trabalhar também e inaugurar a Boate Apocalipse, em 1982 também, mesmo ano da Ganf. Em seguida, em 1983, eu fui morar em Belém. Lá em Belém, eu fiz amizade com alguns colegas, incluí colegas de faculdade. Para a minha sorte, eu fazia engenharia lá e o meu colega, o Mauro Moraes, ele ganhou o concurso de melhor DJ de Belém. E Belém é uma praça muito concorrida, tem muitos profissionais. Lá é uma coisa fantástica, Belém. E o cara ganhou o concurso de uma grande rádio lá. E o meu colega. Aí eu me juntei a ele, colei nele, como diz hoje. E ele, um grande DJ, também cheio de equipamentos lá. E aí eu comecei a fazer as festas com ele. Eu ia auxiliar, eu ia de auxiliar dele lá em Belém. Passei o ano de 1983 em Belém, com esses trabalhos, conhecendo os DJs de lá, a noite de lá. Enquanto isso, o Ricardo estava aqui tocando Apocalipse. Apocalipse, a ganha se acabou, fechou, o Ricardo ficou no Apocalipse, em 1983. E o Maurício foi morar em Belém também comigo. O Maurício parou de mexer com isso. E eu, louco para voltar para São Luís. Em 84, eu volto para São Luís. Aí eu volto, eu vou para a UFMA, fazer engenharia elétrica na UFMA. E junto de novo, vou de novo para Apocalipse com o Ricardo, para ficar lá no sono. Isso em 84. Aí surgiu uma outra casa noturna, que foi a Caixa Alta, lá na PCF. Vem outro convite para tocar lá na Caixa Alta. Inauguramos a Caixa Alta em 1984. Em 1984, inauguramos o primeiro empreendimento nosso, o nosso próprio, que foi a Flashdance da Anceteria. Ficava ali no casino, ano de 1984. Juntamos os nossos equipamentos todos de som, mandamos fazer caixas de som. Tinha um primo que mexia com a Marcenaria e que gosta muito dessa área também de som. Ele fabricou as caixas de som para a gente, o Joaquim Coutrinho. E fizemos a primeira danceteria de São Luís, a Flashdance, no ano de 1984. Era só os domingos. Até o equipamento a gente não tinha completo. A gente pegava um dos amplificadores lá da Caixa Alta para juntar lá para poder formar o equipamento. Aí foi uma loucura. Ela inaugurou no dia 3 de junho, o dia do aniversário de 1984. Essa danceteria, era aquela febre da danceteria. A Radacantã, em São Paulo, aquelas grandes casas lá. E nós fizemos aqui a primeira danceteria e foi uma loucura. Passou o ano todo. O clube estava morto e enterrado. O clube não funcionava mais. A gente franqueava para os sócios do clube a entrada gratuita no bairro. Aos domingos. O clube começou a ser de novo um clube frequentado. O pessoal começou a pagar as mensalidades para poder ter acesso à Flashdance. E ficamos o ano todinho até janeiro de 1985 com a Flashdance. Quando eu fui para o Rock in Rio. O Rock in Rio de 1985. Eu fui para lá. Paramos porque era período de carnaval. O clube teve o melhor carnaval dos últimos 15 anos. E quando nós retornamos, o clube não fechou mais com a gente. Aí nós éramos muitos jovens e tudo. Nós soubemos negociar com o clube. Tivemos uma proposta do Lítero para fazer esse evento lá no Lítero. Para montar essa casa lá no Lítero. Aí em vez de fechar o Lítero após o Casino dizer a negativa. Não. Quando o Casino começou a dizer que não queria mais. Nós já pulamos lá para o Lítero. E trocamos o certo para o incerto. Ou seja, nem Lítero, nem Casino. Aí que no Casino surgiu aquela Raio Laser. Raio Laser nada mais era do que a mesma ideia que nós tínhamos. Na mesma casa que nós tínhamos. Só que com o pessoal do clube mesmo tocando. Aí chamaram alguns DJs que eram amigos nossos na época. Que animaram aquilo lá. E chamaram o pessoal de rádio. Rubinho Jones e tudo. E o Raio Laser levou a ideia que era da Flashdance. Nós ficamos no Vila Rica. Continuamos no Apocalipse de Vila Rica. Ano de 1985. Caixa alta. E ainda tinha o PH. PH 83. Que tinha aberto. E o Álvaro de vez em quando fazia um som lá pelo PH. Não lembro se ele era residente. Ou ele era um DJ visitante. Não sei se ele era o da casa. Lembro mais. Aí ficamos no ano de 1985 todo. Na Apocalipse. Caixa alta. E em 86. Em 86 veio a ideia da gente. Vimos aquele terreno ali. Aquela casa quase que abandonada lá no retorno do Calhau. Um lugar ermo. Um lugar que quando a gente falava que queria fazer um negócio ali. Todo mundo não vai dar certo. Ali não vai ninguém. Alguém não possa abandonar. Hoje você sabe como é que está lá o Calhau. Então nós tivemos essa visão daquele local que daria uma grande casa. e em 1986, no dia 12 de abril de 1986, inauguramos a Gênesis. E que foi aquela loucura. A casa que durou 11 anos. E que até hoje está na mente das pessoas. A casa física não existe mais. Mas a ideia. Aquela música. Aquele ambiente lá. Como se você estivesse dentro de uma festa particular. Uma casa de amigos e tudo. Tudo isso remete ao clima da Gênesis naquela época. Por isso que a gente faz essas festas temáticas. Pelo menos duas por ano. Como a que vai ter agora no próximo sábado, dia 18, lá no Vila Reale. Rememorando isso. Então é uma festa que quando a gente lança. No instante todos os ingressos voltam. Você vai ter lá uma festa fabulosa. Com quatro DJs oficiais da época da Gênesis. Vai estar eu, o Ricardo Pacífico. O Edgar Pacífico. E o Walter Júnior. Cada um dentro da sua sequência. Da sua especialidade. Para fazer essa festa. Para ficar ainda mais na mente das pessoas. Uma festa que vai ficar. Esse ano vai ficar marcante. Pô, cara, beleza. No Vila Reale. Jesus. Cara, eu quero... Esse é o breve histórico das casas que eu trabalhei. No meu início, como você falou. Então, depois da Gênesis, vieram outras casas. Depois da Gênesis, veio a Extravaganza. Que era o nosso sócio, o Álvaro. Vieram outras casas. Vieram a Red. Vieram a Fábrica. Virou o Estúdio 7. Virou o Estúdio 7 depois do Extravaganza. É, eu estou falando assim da casa do nosso ex-sócio. Claro. Virou o Estúdio 7. Aí teve a Seven também. Na época da Gênesis, a concorrente nossa era a Péra Camos. Camos que era a principal concorrente. Depois veio a Seven. A Seven concorreu também por um curto período de tempo. E, mais uma vez, a Gênesis ficou sozinha. Reinando sozinha. Até a chegada da Extravaganza. Extravaganza. Foi o maior investimento que houve na noite aqui de São Luís. Uma casa projetada para ser boate. Ao contrário das outras, que eram adaptações. Ela foi totalmente projetada para ser uma boate. E uma casa muito grande. Acredito pelo tamanho dela que ela não ficou muito tempo. Porque a Praça de São Luís é fraca. E apareceram outras opções. Litorânea, bares na Lagoa, shows. Então, isso aí tudo mudou um pouquinho a cena da noite. Eu acredito que isso é que tenha concorrido para que a Extravaganza não tivesse ficado, vamos dizer, 10 anos. Era para ficar, pelo menos, no mesmo tempo que a Gênesis ficou, pela estrutura dela. Pela beleza da casa e tudo. É uma pena que São Luís não tenha hoje um empreendimento daquele porte. Não é pena. E o que acontece com São Luís? São Luís é uma cidade de muitas modas. Então, você tem um grande empreendimento, o empresário entra com um grande empreendimento e, de repente, o público troca esse grande empreendimento com qualquer barraca de praia, com qualquer coisa de moda. E aquele outro empreendimento sofre com isso e não consegue se manter. Realmente, é muito caro você manter uma casa noturna. É muito caro. Todos os custos, os investimentos são muito altos. Então, necessita de um público frequente, um público frequentador, de, pelo menos, eu diria hoje, pelo menos, girando umas mil pessoas, girando uma casa noturna hoje para se manter. Entendi. A Gênesis tinha esse público na época. Acho que a Extravaganza conseguiu ter um público maior do que esse, mas não teve por mais de um ano, vamos dizer assim. Eu não sei te informar precisamente, mas ela precisava ter um pouco o dobro do que a Gênesis teve por um período, mas aí não conseguiu se manter em função da praça, nunca é na casa. Entendi. Porque a casa era espetacular. Pois é, quero mandar um alô aqui para a galera que está entrando, né? Um grande abraço aqui para o nosso amigo DJ Sandro e o Ricardo. Ele vai ter live daqui a pouquinho, o Sandro, no YouTube. Está aqui com a gente. Abração para o Sandro e o Arlen. Boa noite. Legal. Um abraço a todos os DJs aí, amigos da nossa equipe que frequentaram a Gênesis. Todos os DJs que trabalharam com a gente na Gênesis. Um grande abraço a todos. Galera, gente boa. Está aqui também o Fábio, o DJ Fábio Senda, meu irmão aqui, meu brother. Estefano, o grande Estefano. Eu conheço todos os DJs. Eu não conheço, posso não conhecer pessoalmente, mas conheço o trabalho. Eu conheço esse aqui. Todos têm feito um belíssimo trabalho. Embora eu não esteja mais atuando, mas eu quero parabenizar todos. Principalmente aqueles que têm relacionamento comigo. Olha aí, tem aqui mais um mensagem. O Fábio está dizendo que 84, ele tinha 9 anos. Grande Estefano. Olha aí, Salim. O Estefano está em Uberlândia, cara. Mandando mensagem aqui para nós. Ah, Estefano. Grande abraço ao Estefano. Grande abraço. Olha aí, Salim. Fabiola aqui, minha amiga. Lá de Minas também tem Poços de Caldas. Curtiu muito também. Uma fã aí. Nossa. Grande Nays. Maravilha. Meu amigo Eltinho. Está ligado, Eltinho? Bem-vindo aí. Todos bem-vindos. Daniela, bem-vindo aí. Olha só. Legal. Vamos lá. Essa linha, olha só, cara. Uma curiosidade minha com relação à Gênesis. Vamos lá. A gente sabe que... Pois não. Para mim, assim, fala em boate, são necessidades mais Gênesis. Essa marca ficou muito presente. Acho que todo mundo... Não somente quem vivenciou aquilo ali, mas até as gerações que vieram depois, tipo a minha, eu fui poucas vezes, eu era pequeno lá. Com certeza. Mas eu fui muito... Cheguei a pegar a pipoca e tal, e fui muito nas festas temáticas. Você chegou aí na pipoca? Cheguei. 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 Mas, assim, por exemplo, hoje vocês fazem as festas temáticas, né? Vocês fazem duas por ano, não é isso? É do aniversário e tem uma outra. É o aniversário da Gênesis, né? Geralmente no mês de abril, um pouco após isso. E, às vezes, caiu no início de março, porque 12 de abril, às vezes, dá para fazer... E o Gênesis Forever. Vai ser esse que nós vamos fazer agora, dia 18, no Pilar Reado, que é justamente a festa, a celebração da Gênesis aqui na cidade. E o outro, o aniversário em si mesmo, né? Fazemos essas duas. Agora, às vezes, a gente reedita uma festa temática, pipoca dançante. Já fizemos uma pipoca dançante, fizemos um disco 80. Então, algumas vezes, a gente reedita uma das festas temáticas da Gênesis. Quais é? A Gênesis tinha quatro festas temáticas. Tinha o Good Times, que a gente reedita de vez em quando, anos 70, bem disco music mesmo. O disco 80, que vai um pouquinho para aquele New Wave, vai ali para o rock brazuca, leva um pouquinho para aquele New Rock, o disco 80. E o Até que Enfim é Sexta-feira. Até que Enfim é Sexta-feira, mescla um pouquinho de cada um desses estilos e coloca um pouco da música nova também. A música nova boa, que está um pouco difícil hoje em dia, mas existe ainda, né? Música nova de qualidade. E a pipoca dançante, como me referi anteriormente. A gente, às vezes, faz uma... Relembrando a pipoca dançante, o pessoal da tua idade aparecer. O Enfim, que é justamente aquele som daquela época MC Hammer, aqueles raps, aquela época da pipoca, um pouquinho também de rock nacional, que ainda estava naqueles anos 90. Sim. Olha só, o pessoal que está falando aqui, olha só ali. Fábio, ia muito na vez pela da Gênesis, com a galera da vida Sambaquismo Calhau. Ali perto do outro. E aí, existem histórias que o pessoal ia lá, nesse horário tinha transporte. Depois não tinha, então tinha que voltar a pé. E me falam muito isso. Aqui, olha. Que legal, né? Acaba para meia-noite. A pipoca dançante ficou uma coisa impressionante, ficou um fenômeno. Inclusive, ela mexeu com o nosso sábado, porque o nosso carro-chefe era do sábado. Era o dia que a casa abria e dava pelo menos 500, 600 pessoas. Só de abrir a casa, sem propaganda, sem nada, o pessoal já falava. Exceto se houvesse um show importante nesse... E a pipoca dançante, isso aí mudou. Chegou até 800 pessoas. Caramba. Num dia de quinto. E muita gente que ia no sábado, ia para a pipoca dançante e deixou de ir no sábado. Por incrível que parecia, lá não vendia bebida alcoólica. Era proibido os pegas, os pegas que eu digo, os amassos. O chaveco, hoje é dia chaveco. A chavecação também não tinha lá fora. Lá fora, tudo ia ter. Mas o sarro do meu tempo, o chaveco, não era permitido na pipoca para os pais. E descalço, eu tinha muita confiança na gente. Não tinha bebida alcoólica e não tinha muito namoro lá dentro. Mas mesmo assim, todo mundo frequentava. Pela farra, porque virou assim um ponte. Tudo ali lotado de gente. Depois disso, o pessoal descia mesmo para os retões. Ali descia para o flete, para o sanduíche. Aquela coisa muito legal. É uma época memorável. O Sandro está citando aqui alguns artistas. Radaway, Corona, Vandilar. É, eu citaria ele mesmo. Os anos 90, ali. Então, aquilo ali ficou muito marcante na época da pipoca. Me lembrei muito do MC Hammer, porque tinha um clipe dele lá. A gente rolava sempre. Tinha também o Ice, aquela música Ice Ice Baby. É um clipe também. Lembra disso? A gente rolava muito lá. Tinha Barbie Girl. Do Áfone. Aquele clipe da Barbie Girl. É, já mais recente. É, aí rolava porque a galera gostava muito. Pista de dança giratória. Telão. Então, aquilo ali era uma diversão para agarrar. O pessoal pirava mesmo lá. Nessa pipoca no centro. E tinha também a locução dos DJs, que não tinha no sábado. Mas na pipoca tinha aquela zoação, né? Fulano de tal, teu pai está te esperando lá fora. A galera. Então, tinha. Valtinho, Assênio, Álvaro. Todos lá no microfone. Então, agitavam muito também a pipoca. Coisa que não tinha na sexta e no sábado. Porque não colava aquela coisa de... Aquela brincadeira de radialista ali. Mas a pipoca valia tudo. Rapaz, o Stéfano está falando aqui, Salim. Tinha o corujão circular. Tinha um circular. Isso. Todos dependiam disso aí. Todos nós. Pois é. Aí, às vezes, tinha que ir a pé. A pessoa morava ali na Redondesa. São Francisco, Calhau. Renascença e descia mesmo na pele. Descia lá para o flecha, para comer. O cachorro quente, o negócio. E quando a gente saía da boate, descia ali, levando os funcionários. A gente tinha uma bomba, a gente tinha uma picape, uma caminhonete. A gente olhava. Ela arrumaria. Pessoal. É muito legal. A gente dava carona também. Quando cabia, a gente botava ali uma meia dúzia dentro da caminhonete. Era muito legal. Eu lembro, quando eu ia para a Gênesis, geralmente lá, eu morava ali no Tapiracó, né? Que a galera de lá, Fabio, lá de Tef, no Tapiracó. Era bem distante. Aí, pô, o pessoal era os pais que levavam a gente lá. Levavam uns dois, três caras de pai, botavam os moleques dentro e jogavam lá na porta da Gênesis. Exatamente isso que aconteceu. Os pais deixavam e iam buscar. Tipo colégio. Tipo colégio. E de vez em quando chegava um pai lá de pijama. Porque aí, meia noite, tinha que iria para dormir e tinha que buscar o filho lá. Ele saía e ia lá na frente da porta de pijama. Era conhecido da segurança e toda a galera zoava. A menina, o rapaz, ficava com vergonha daquilo ali, dos colegas. O cara ia buscar de pijama mesmo, só para sacanear. Cozinava, não chegava, pedia para falar o nome do microfone. Aí, quando falavam lá naquela geração. E até hoje tem... Isso aí era muito... Até hoje tem essa história do microfone. Qualquer questão. É. É isso aí, Alisson. Fabiola está falando que ia todo sábado e domingo. Também fui algumas vezes sábado, poucas vezes. E, ó, Fábio... Uma curiosidade. É, pô. Uma curiosidade. O chefe da nossa segurança, chamava Soronha, era o chefe da nossa segurança. E o cara muito antigo aqui na noite de São Luís, trabalhou em quase todas as discotecas. O Zilisag, o Tílio. E ele, que trabalhou para mim, ele me barrava aos sábados lá na Zilisag. Porque eu tinha 15 anos e queria ir para a Zilisag. A minha estatura, como tu me conhece pessoalmente, sabe que eu não sou... A minha estatura não é o meu forte. Aí eu entrava, eu pagava o ingresso, comprava o ingresso, eles deixavam eu entrar, eu e a minha galera, um monte também de baixinho lá. Naquele tempo o pessoal não era tão alto quanto hoje. A galera não era, vamos dizer, o mais baixo da minha estatura. Tinha muitos baixinhos também. Aí nós íamos lá, uma meia dúzia. E nós comprávamos o ingresso, íamos lá para a Zilisag. A Zilisag tinha uns palanques. Tipo assim, um palanque desse de ginásio, de esporte, com várias alturas. Aí a gente ficava lá no último nível do palanque, todos os escondidos. Eles deixavam a gente ficar lá uns 15 minutos. Depois de 15 minutos, eles pegavam e botavam todo mundo para fora. A gente já chegava no pedacinho da festa e não devolvia o dinheiro. Não devolvia o dinheiro. Isso era uma das curiosidades. Uma outra curiosidade, eu e meu irmão, em 1985, lá na domingueira da Help, lá na Avenida Atlântica. A Help foi uma grande casa que teve lá do Chico Recareiro. Lançamento da Help, casa belíssima. E aí a gente queria conhecer a casa de qualquer jeito. Era um domingo. E nesse domingo, deixaram também a gente entrar. E o meu irmão pediu para sair. Pediu para sair da discoteca. Quando ele pediu para sair, ele saiu. Na hora dele voltar, os caras não deixaram ele entrar. Lá eu tive que ir embora, não pude ficar na casa. Porque ele disse, não, você pediu para sair, mas eu não disse que podia entrar de volta sem pagar. Aí aquele segurança gigante lá do Rio. E nós fomos embora. Outra curiosidade, ele também comprou uma carteira de cigarro, uma vez lá na Circus. Eu e meu irmão, a gente tem umas histórias lá no Rio, da gente saindo à noite. Comprou uma carteira de cigarro na Circus para as meninas se aproximarem. Naquele tempo, podia fumar dentro da boate. Inclusive, na época da Gênesis, era permitido ainda fumar, o que era uma coisa horrorosa. Quando você voltava para casa, aí ele comprou uma carteira de cigarro, o último dinheiro que ele tinha para as meninas, ele pedia cigarro para ele. Os caras cobriram mesmo, pegavam todo o cigarro dele, nem cigarro, nem dinheiro. Lá na Circus, no Rio de Janeiro. Outra grande casa que teve lá. Então, eram essas coisas que aconteciam. Pô, tá legal. Aqui, a Arlen está falando que ela saia da pipoca e lançava lá no Come Quieto do Tropical. Olha ali, o Sandro saiu, ele foi para a live dele. Sandro, abraço, meu amigo. O Stefano está falando que os pais se revezavam. Realmente, os pais se revezavam para levar a galera. Era muita gente. Era tipo festa. Eu também, eu tenho uma filha que hoje tem quase 30 anos. Então, na época das festas, que tinha que levar para as festinhas, o pai era sorteado para levar todo mundo. Vai buscar para poder dar um buscanso para os outros. Eu acho que faziam isso também na época da pipoca. Essa história aqui, Salim, Carine, Carine, bem-vindo, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aí. Estamos com o Salim Laonde aqui, grande amigo e um grande, grande DJ aqui, o dono da Gênesis. Olha só. Carine, olha só isso aqui, Salim. A primeira vez que eu fui na Gênesis, meu pai foi me buscar de pijama. E para piorar, ainda mandou anunciar meu nome, que estava esperando no posto de combustível. Tinha um posto ali ao lado, tinha um posto ali do lado, naquele tempo funcionava esse posto. O que acontecia. A maior vergonha na segunda-feira do palégio era essa zoação de que foram buscar lá na pipoca e anunciaram o nome da pessoa. Além do... Eu lembro... O desfrazer de ter que sair, porque às vezes era no auge. E até meia-noite, até meia-noite 15, meia-noite, e estava lá, aquele som, aquela coisa, e de repente ter que sair, era terrível. Eu lembro bem, quando a gente ia, que não tinha carona, cheguei de ônibus, a gente ia circular um, mas ninguém queria descer na porta, a pessoa queria descer na parada seguinte e vir andando, para não chegar... Descer na porta não era legal, né? Pessoalim, tem outra... Bom, para falar, tem uma pergunta depois. Uma outra curiosidade aqui, na verdade. Porque assim, a Gênesis ficou esse tempo todo, virou referência, virou uma boate lendária aqui para São Luís, para o Maranhão. Mas assim, você vendo todo esse processo, tudo o que aconteceu, faria alguma coisa diferente do que foi feito? Alguma coisa que te arrepende de ter feito? Pô, poderia ter feito isso, ou isso aqui eu fiz. tem alguma coisa nesse sentido? Você poderia ter feito diferente para, sei lá, dar ainda mais tempo? Boa pergunta, meu amigo. Eu não me arrependeria de nada que nós fizemos. Acho que foi tudo certo. Inclusive, até nós queríamos uma casa própria, uma casa maior, uma casa... Um local próprio. Isso não aconteceu com a gente, mas aconteceu com o sócio nosso, com o Alvaro, que entrou com a extravagância, abriu a extravagância. Ou seja, a extravagância é como se tivesse sido a prorrogação da Gênesis. Então, o que poderia ter acontecido seria a Gênesis ter se transformado naquela estrutura da extravagância. E o que é que nós vimos hoje? Que foi um erro também, ele ter o local dele, prédio próprio, projeto, tudo, porque a cidade não correspondeu àquele investimento. Investimento altíssimo, trouxe alta tecnologia para cá, montou uma casa noturna de fazer inveja a qualquer casa no mundo, de estrutura, de equipamentos e tudo. Ou seja, ele não errou em nada, mas, na verdade, não houve o correspondente da missão Luís, da cidade de São Luís, para aquilo ali. No nosso caso, já nós podemos dizer que sim, que a cidade correspondeu a todo investimento que nós fizemos, que foi infinitamente menor que o investimento que foi feito lá na extravagância, mas a cidade correspondeu. E o que que acontece? A casa noturna... A Gênese tinha que ser uma casa noturna para o nosso público, algo que era o dia de sábado, aquela garotada de 20, 20, 30 anos, aquela faixa ali, tinha que ser uma casa para os 40 anos, 40, 50, 60 anos, que era na sexta-feira, do Times, festas temáticas, músicas flashback, ainda tinha que ser uma casa para a galera team, que era pipoca, tinha que ter uma casa... Então, o que era para ser? Em várias casas, a Gênese tinha que se desdobrar em várias casas, além dos shows, que nós pegamos, um período, nós ficamos fazendo shows de música MPB, tanto daqui da Terra quanto de outros estados artistas de remônio nacional. Então, a gente fazia às quintas-feiras esse projeto com shows passados por lá, Beto Tereira, Patete, Josias Sobrini e artistas internacionais, Flávio Venturini, Angela Rorô, está entendendo? Então, nós fizemos... A casa se desdobrou em várias casas, o que era para ser três, quatro casas, a Gênese teve que ser. E acho que a renovação que não houve, houve lá na escravagância. Mas eu não me arrependo. A única coisa que nós podemos dizer é que tudo que nós ganhamos naquele período foi investido na casa. E o que não era necessário, mas como todos nós éramos DJs apaixonados por tecnologia, então a gente queria trazer para São Luís. Todo mundo podia ter ficado rico, cada um saía aí, vamos dizer, de um apartamento, alguma coisa assim, ninguém saiu com nada disso. Porque tudo que a gente ganhava a gente investia na casa, em equipamento de sol. Aquela pista giratória que nós colocamos ali na casa, uma coisa da hora de 75 mil dólares de investimento total, porque teve que reformar também o prédio. Além da pista em si, teve que o prédio ter sido todo reformado. Poderia ser transformado em investimentos pessoais, mas nós trouxemos um investimento para a cidade, inédito, no Brasil, que até hoje está na lembrança das pessoas, a pista giratória da linda. Entre outros, equipamentos de última geração, iluminação inteligente, pelões. Quer dizer, o que nós podemos trazer aqui, nós investimos na casa, o que nós não vimos antigamente no tempo que nós éramos DJs. Quando eu era DJ, por exemplo, se quebrasse aquela agulha, você sabe do que eu estou falando, a agulha do LP. Se quebrasse a agulha do LP, eu tinha que levar na minha casa para... Se o aplicador pifasse na noite, eu tinha que pegar e buscar o meu lá em casa. então, a Gênesis não, a Gênesis tinha, sabe, um equipamento assim, de última geração, o que tinha lá fora, tinha aqui na Gênesis, nas casas aqui, nas grandes casas da Rio, São Paulo, que vinham DJs de outros estados e ficavam assim, abismados, pô, você tem isso aqui em São Luís, tudo que servia lá fora ou até melhor. Essa foi, esse foi o segredo da Gênesis, renovação e investimento. além de sempre fazendo pesquisas do que o pessoal queria, o que estava achando, a gente sempre estava fazendo uma pesquisa lá dentro da Gênesis com um formulário para você dizer o que está bom, o que está ruim, o que está faltando, é coisa que quase ninguém faz, mas a gente fazia dentro da boate ali. E eu também circulando o tempo todo, eu sempre tive essa mania, eu não ficava no som a noite toda com meus ex-sócios, os DJs, porque eles eram, sabe, a gente chama, até não tem o John Secada, a gente chama de John Secura, John Secura é um DJ lá que não sai das picadas, da cabine a noite toda, eu não, eu como fazer uma sequência menor do que a deles, até hoje, até hoje, eu saía pela noite, eu saía, eu saía para conversar, para sentar, sentava ali nas mesas, sentava nos camarotes, ia lá fora, e todo o tempo interagindo com as pessoas, e as pessoas me dizendo, isso aqui ficou legal, isso aqui eu não gostei, e o que a gente fazia, a gente parava para reformar uma vez no ano, uma reforma grande e uma menor, paravam duas vezes, a gente parava no Carnaval e parava no São João, a do Carnaval era maior, fazer uma reforma maior porque o tempo era maior, em São João, a gente parava pelo menos uns três finais da semana do mês de junho, aqueles mesmo do São João, para poder instalar novos equipamentos, colocar as coisas, e a renovação não era constante, esse foi um dos fenômenos da Gênesis, as pessoas perguntam, como é que uma boate durou 11 anos, ficou 11 anos no auge, foi só renovação, foi só interação com o povo, além, aí o que eu posso dizer também, a qualidade dos DJs era uma coisa assim, espetacular, nós éramos quatro DJs, três donos da Gênesis, eu e Ricardo e Alvo, DJs e proprietários, o Assemi, irmão do Ricardo, pacífico, era só DJ, e ainda tinha o Walter Júnior, além de, claro, outros que trabalharam por outros períodos lá, como foi o caso do Paulo Pirulito, que ficou um tempinho lá para a gente, o Edgar, que vai tocar agora no dia 18 também, passou um período lá, o Carlos Elber, pessoas que por um tempo foram DJs visitantes, não eram residentes, mas nós quatro, os quatro DJs que tinham na Gênesis, eu, Ricardo, Pacífico e Alvo do Carneiro, Assemi, Pacífico, por si só, qualquer um de nós podia ser o DJ da casa, e nós podíamos tocar em qualquer outra casa, nós éramos quatro, quatro cabeças pensando, então, aí foi aquele fenômeno, então as pessoas realmente não tinham do que reclamar, porque se não gostavam do Salinha, lá onde eu mostro, daqui a pouco tinha o Álvaro Carneiro, depois tinha o Ricardo Pacífico, depois tinha o Valtinho, depois tinha o Assemi, então aquilo ali, ou seja, agradamos todo mundo, acho eu, quero mandar um alô para a galera que está entrando aí, Anderson, o que mais? Arthur, meu primo Feirinha, bem-vindo aí, pessoal da BKR Bike, bem-vindos aí, olha só, tem uma pergunta aqui para ti, Fábio, tem algum projeto parecido com a Boate Gênesis para Noite São Luís no dia de hoje, já que não existe mais nenhuma boate, tem alguma coisa aí, Salinha? É, que eu saiba o que está acontecendo aqui, as casas assim, como foram, a Gênesis, tanto lá, Rio, São Paulo, aí ele entrou aí, é ele, abraço aí, nosso colega, abraço o meu primo Pierre também, nosso primo colega, é meu chefe, meu chefe, o estilo da Gênesis, a Gênesis aqui, era hipopótamos no Rio, era a Gallery em São Paulo, nesse estilo de casa, do tamanho da Gênesis, eu acho que não existe mais nenhuma casa parecida ainda grande, a última casa grande que eu soube, que estava em atividade, é do DJ Iraí Campos, é a Hickstor, em São Paulo, inclusive porque ela toca flashbacks, uma casa belíssima, mas também muito grande, e eu soube, falei até com ele em dia desse, um pouquinho sobre a casa, ele disse que a casa está na emendência de fechar, por causa dessa cena nova, muitos shows, muitos bares, a tendência agora é você ter um bar que tem um DJ ali, não sei se você já viu que tem um balcão no bairro, lá no balcão existe ali um DJ, eu também vi na Europa também, eu fui num restaurante, que a gente estava num restaurante, de repente chegou um DJ lá do lado do bairro, começou ali aquela festa ali entre as mesas, então está tendo essa tendência, Barcelona, Ibiza, lá ainda existem grandes casas, como Aminísia, como Pachá, grandes casas que não acabam nunca, cada aquele movimento de turístico, não sei hoje após pandemia, como é que ficou, mas aqueles grandes centros, Paris, Nova Iorque, acredito ainda que as casas, mas o que eu estou vendo em São Paulo, tem família lá, tem filha mora em São Paulo, irmão, e eles me contam que já, por exemplo, teve a DED, DED lá em São Paulo, minha filha frequentava, e desapareceu, não tem mais, então eu acredito que talvez agora, pós pandemia, se estruture de novo, mas esse fenômeno, essa parte de casas noturnas, no estilo da gêmeos, música mecânica, e toda aquela iluminação, pista de dança, camarotes, esse padrão, eu acredito que se tiver, eu não tenho conhecimento, embora eu tenha muito contato, muitos DJs aqui no Brasil todo, e fora do Brasil também, mas eu não tenho, a não ser, como eu estou te falando, essas grandes casas lá na Europa, na Espanha, tem Barcelona aqui, a noite fervilha, e tem Ibiza, todas essas duas, é muita vida noturna ainda. Entendi. Olha isso ali, o Elio está falando aqui, rapaz, tem muitas histórias nessa noite, nem sei se não te devo uma grana ainda. Aproveita. Falam muito isso, falam muito isso, falam que, da história da entrada, a pessoa pegava, entrava, e depois passava o ingresso para o amigo que estava lá fora, ou então conseguia bolar a segurança e entrar com o uísque, isso aí eu escuto muito, até hoje, eu acho que perdemos muito dinheiro, desse jeito. É, rapaz. Grande abraço. Oswalê, eu queria também, já que a gente vai ter a festa, é dia 18 agora, está pertinho, no próximo final de semana, que você falasse um pouco mais da festa para a galera que está aqui na live, o que vai rolar. Bom, essa festa do dia 18 é a festa comemorativa chamada Gênesis Forever, que a gente relembra os tempos da Gênesis, chama os DJs, os DJs oficiais que tocaram naquela época. Ela é um pouquinho diferente daquela do aniversário. O aniversário a gente faz, a gente comemora o aniversário mesmo, a gente ficava nos clássicos, a gente já participou, a gente sorteia brindes, sorteia hospedagem, hotel, então é um pouquinho diferente. O Gênesis Forever é realmente para relembrar aquela época da Gênesis. Isso aí aconteceu por quê? Quando a Gênesis teve 30 anos, em 2016, o empresário, o produtor da noite, o João Marcelo Moraes, me chamou para fazer uma festa comigo, uma festa normal. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, o João Marcelo, eu só faria uma festa agora, estava eu parado, já há muito tempo, sem tocar, e sem mexer com o nome Gênesis, estava adormecido o nome Gênesis, e disse, eu faria só se fosse para comemorar os 30 anos da Gênesis, porque a Gênesis inaugurou no dia 12 de abril de 1986, e faria, nesse mesmo período, em abril de 2016, os 30 anos, a comemoração dos 30 anos. Aí começamos a conversar sobre isso, que estava todo mundo disperso, todos os ex, os ex-sócios, e os DJs, a gente nunca mais tinha se reunido para nada. Ele conseguiu reunir todo mundo novamente. Então, inclusive, nesse evento, 30 anos da Gênesis, que foi lá na Catedral, uma casa belíssima, que tinha sido a Pink Elephant, tinha sido lá, aí fechou, e o empresário montou a Catedral lá, e a casa ficou muito bonita. lá na Península. Infelizmente, é mais uma casa que nós não temos aqui em São Paulo, que a gente poderia ter para fazer nossas adesas. Bom, aí o João Marcelo conseguiu uma coisa inédita, reunir todos os ex-DJs e os ex-sócios da Gênesis. Estava cada um para o lado, a gente não tinha mais assim. Então, nesse dia, salvo engano, estava DJ Ricardo Pacífico, Arsene Pacífico, Depô, Paulo Pirulito, Walter Júnior, Salim Lawante. Salvo engano, são esses seis DJs que estavam na noite. Imagina, né? Que festão é esse? Reunir toda essa galera, então não tinha nem tempo para todo mundo tocar. Nessa festa, nós fizemos a gravação do primeiro CD, porque, embora a Gênesis tivesse esse tempo todo, nós não tínhamos ainda gravado um CD. Então, pegamos e compilamos as músicas, chamamos todos esses DJs, cada um indicou duas, três músicas e lançamos um CD, Outra Festa de Sucesso também, também foi lá na Catedral, o lançamento, o lançamento do CD DJs. Daí, veio a ideia de fazer o primeiro DVD. Da gente. Tem tudo aqui, viu? Tem tudo aqui. Ih, acho que o Salim travou. Fala, o Dinei, beleza, meu amigo? Voltou? Está normal? Voltou, voltou, voltou. está aqui o Dinei, Charleston. Está aqui. Bem-vindo. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Boa noite, galera. Boa noite. Estou falando aqui agora do início dessas atividades que a gente tem feito hoje, dessa semana, cada dia. E, daí, depois dos 30 anos gravamos o primeiro CD, que também foi uma festa de lotação máxima, não deu para quem quis. Aí, veio a ideia de gravar o primeiro DVD. DVD da Gênesis, que foi feito lá no Espaço Cultural, com a produção do Alexandre, o produtor de vídeo Alexandre. Dá uma coisa de definir isso aí. Exato. Então, um cara super profissional, um cara que fez um serviço maravilhoso. Então, fizemos uma festa para a gravação do DVD. Você imagina, foi lá no Espaço Renascença, e ali tinha que ser um espaço daquele tamanho mesmo, para mais de 2 mil pessoas, porque todo mundo queria aparecer na gravação do DVD. Então, sucesso total essa gravação do DVD. Mais uma vez, reunindo todos os DJs, teve também a participação de outros DJs, mais de 2 DJs convidados. Teve o Sandro Ricardo, que nos auxiliou, inclusive, na produção desse DVD, ele fez uma boa parte da produção, e teve o Carlos Elber conosco. Então, foi uma festa linda. Após essa festa, fizemos um lançamento, propriamente dito, que você comprava o ingresso da festa e ganhava o DVD, porque o DVD não foi vendido, foi dado. E aí, você ganhava o DVD daquele evento que foi gravado naquela festa anterior. Sucesso total. Depois tiveram festa pipoca dançante, fizemos uma também lá na Catedral, relembrando a pipoca dançante, outro sucesso. Aí, essas festas, como em algumas cidades, por exemplo, aqui em Belém do Pará, Belém do Pará, teve uma grande boate lá, chamada Assembleia Paraense, que estava dentro do clube Assembleia. Então, todo ano, eles também se reúnem lá e fazem uma grande festa, pegam um clube grande, montam aquela estrutura e fazem uma festa, relembrando a Assembleia Paraense. Então, hoje, o Gênesis Florega, o aniversário da Gênesis, é uma festa do calendário da cidade. Hoje, a gente passa um ano para preparar essa festa, como vamos fazer agora no dia 18. E, claro, com todos os cuidados, obedecendo todos os protocolos de segurança da Covid, a casa não vai ter a lotação dela toda, nós vamos trabalhar só com 30% da capacidade da casa, a Vila Real. Portanto, os ingressos são poucos, mesas poucas, então, quem se interessar, tem que correr e adquirir logo o seu para não ficar de fora. Então, vamos fazer como fizemos ano passado, em dezembro, fizemos também um Gênesis Florega, numa casa menor, só para 150 pessoas. Beleza, vai aproveitando aí, aproveitando que o Solinho está falando da festa, tem uma boa notícia aqui para os amigos que estão curtindo a live, a gente vai divulgar mais, vai ter um sorteio aí, em breve. Vai ter um sorteio. Coisa boa. Coisa legal. Dois ingressos aí para o dia a festa. Casa dos Clássicos está sempre em parceria com a gente, não é? Todos os aniversários, tudo, a Casa dos Clássicos, tem tudo a ver com o Gênesis, porque o Gênesis tocava todo tipo de música, tocava música atual, tocava música antiga, tocava as tendências, isso é uma época de tocar forró, a gente estava lá tocando lá, Brucelose, aquelas coisas todas, isso era a época de Axé, estava se tocando também aquela história do Axé, isso era a época do Pagode, lá em 86, quando foi aquele lançamento da Volta do Pagode, com Zeca Pagodinho, aquela coisa toda, a gente também rolava, então a Gênesis era uma casa bem eclética, você não ia lá para ficar ouvindo, vamos dizer, uma dance musica muito, você ouvia a dance, ouvia a música dançante do momento, então isso diferenciava também um pouco, porque eu acho que em São Luís não tinha um público assim para você ter uma casa, vamos dizer, só para tocar, se fosse hoje, a música de arcoônica, o Pagode, a noite toda, eu acho que não existia naquele tempo nosso, esse público, a gente tinha que as pessoas ficavam esperando, por exemplo, lá no Apocalipse, 1982, 83, 84, 85, Apocalipse, nós passamos 5 anos lá, tocando lá na Apocalipse da Vila Rita, as pessoas, assim perto da gente, já sabiam até o horário que ia tocar aquele outro tipo de música, às vezes era a música lenta, aquela música romântica, às vezes mudava para o rock nacional, então os casais já estavam esperando, tinha aquele cara que não gostava muito, deixava mais a mulher lhe dançando, mas chegava aquele momento ali da música romântica que ele queria, Marquette, eu aprecio isso na Casa Noturna, quando eu vou numa Casa Noturna hoje, talvez com a música moderna, embora eu seja apaixonado pela música, mas talvez com a música moderna, se fosse a noite toda, só ali o técnico, o erro, talvez eu não aguentasse ficar a noite inteira, mas se desse uma variada, rolasse nos anos 70, anos 80, eu acho que eu segurava mais. É, é isso aí, olha isso ali, mais umas mensagens aqui da galera, de Fábio Sander, ele gostava quando chegava a sequência de Raga, Raga é massa também, também gosto, Raga, sim, Raga é legal. O Raga foi uma das tendências, o Raga foi uma das tendências daquela época, porque na Casa que ela faleceu há mais de 10 anos, nós pegamos todas as tendências de Raga, a gente começou lá, né, com a dance normal, aí depois veio o Euro, depois veio a House, veio esse de Raga, veio o Raga, tudo isso a gente acompanhou, Ítalo, então, sempre teve aquela tendência, aí hoje você mudou um pouquinho, né, a cena, hoje você tem um DJ de renome mundial, como nós temos o Alok, então esse estilo dele já, já é um estilo bem diferente da época lá da gente, do House, do ímpar do House, a batida diminuiu, né, ficou uma coisa assim mais cabenciada, é um tipo de música assim, perfeito para colocar um comercial, por exemplo, né, de celular, uma coisa assim, o cara realmente, ele se, ele nos representa hoje, agora o estilo que ele toca, não é o estilo que eu me acostumei, agora toda a elogio para ele, eu sou de uma outra beca, perfeito, mas a gente tem um representante hoje no mundo como o DJ Alok, é uma coisa, é importante, né, cara, produtor, é, quando eu te falo, o DJ me saiu dali de dentro da cabine, daquela cabine escondida, que nem olhava, você só ouvia a música, não sabia quem estava lá, e ele veio interagir com o público, nas pistas, né, inclusive isso aí começou lá com o Ricardo Lamonnier, que trabalhou com o Chico Recaré, lá na New York City, foi o maior discotecário, aqui tem cara de discotecário, o maior representante da, como DJ, que nós tivemos lá naqueles anos 70, foi o Ricardo Lamonnier, aí depois deram outro nome, como Marcelo Meme Mansu, né, o próprio Iraí Campos, né, deram outro, mas ele que, ele que, ele que foi a pessoa que mais divulgou a figura do dia, esse DJ, aí vou falar do Marcelo Meme, que já esteve umas três vezes aqui com a gente, no final de dez anos, ele estava aqui com a gente, ele virou produtor, quem não conhece aquelas músicas do Luiz Santos, né, com o Meme Mansu produzindo, inclusive, Dance in Days, é uma curiosidade que tu poderias colocar até na Casa dos Clássicos, porque Marcelo veio fazer os dez anos da Gênesis, né, e a gente tem uma abertura, né, nós temos aquela abertura da Gênesis, que nós mandamos fazer esta abertura, própria pra Gênesis, imagens da Gênesis, e a música foi feita pra Gênesis, é a música Dance in Days adaptada no estilo dance que é lá da nossa abertura, que a gente toca nas nossas festas. Olha aí, é por isso que eu sempre te cobro o livro. Foi feita a música. Por isso que eu sempre te cobro o livro, tem muita história pra falar pra gente. Exatamente, aí, tempos depois, vamos dizer, seis meses depois, ele fez aniversário pra gente, abriu, ali de, foram dez anos, né, então abriu de, de, de 96, de 96, né. Pouco tempo depois, o Lúlio Santos lança um disco chamado Eu e Memê, Memê e Eu, né, com várias remixes, né, das músicas do Lúlio Santos, e ele regravou Dance in Days, mas naquela mesma batida que ele ouviu aqui em São Luís, né, isso aí não tem como comprovar, mas pelo, mas pela ordem cronológica, coisa, né, eu tenho certeza que ele ouviu, né, e deu a ideia pro Lúlio, Lúlio, vamos embora fazer, refazer Dance in Days, lá das Frenéticas, música lá do Nelson Motta, numa batida diferente, mas essa batida diferente, ele ouviu, foi aqui, na abertura da Gênesis, aquela música que todo mundo espera pra começar a festa, né, então, além da, 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 da música, tinha as imagens da Gênesis, imagens da NASA, os planetas, uma coisa maravilhosa, então, tudo isso, tudo isso era diferencial, boate Gênesis, né, então, vamos esquecer. Pois é, não tem como, eu sou, tu sabe, que eu gosto de livro, então, tem que ter um, a Gênesis aí, não sei como, tem que ter. Não, e eu, 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 tava tendo comemorar os meus 40 anos de noite, né, aí veio pandemia, puderam até pra facilitar um pouquinho, né, mas a pandemia joga a gente naquela situação, você sabe, o cara fica meio assim, sem inspiração, mas agora vai, vai sair. Agora, daqui pro ano que vem, a gente vai escrever esse livro e vou lançar. Pronto. Já tive conversando com o pessoal da Amei, né, o Eder, né, fez uma entrevista comigo, né, da Associação dos Escritores Maranhenses Independentes, então, quem sabe, né, a gente não consegue agora fazer com toda essa história aí, fazer um grande lançamento, uma grande festa, tem que ter. Você compra ingressa e você compra o livro. Né? Isso aí, mas tem que ter, porque a noite de São Luís, passa pela Gênesis. Nunca houve uma casa com mais de 10 anos. Teve Gallery, em São Paulo, durou 20 anos, mas montou de público, já não era mais aquele público que frequentava lá no começo, aquele glamour todo, já era um público assim, o pessoal vinha mais dos interiores pra ir, não tinha mais aquelas celebridades lá na casa, na Gênesis. Já a Gênesis não, a Gênesis ficou até o último dia dela, o mesmo padrão de público, frequentado pelo mesmo tipo de público. Não mudou o público, não mudou o som, não mudou nada, né, a gente, claro, o nosso público diminuiu, depois que a gente enfrentou a concorrência das outras grandes casas, mas o nosso público nunca foi diferente do que sempre foi. E nós viramos em pé. Queria aproveitar o tudo. É, e a gente conseguia ainda concorrer para as grandes casas com nossas faixas temáticas, né, com o Good Times, com o Disco 80, com festa de faculdade, e a gente sempre com a casa bem concorrida, mesmo com a grande concorrência. Entendi. E o ruim na de São Luís é que, três anos depois que inaugurou a extravagância, vamos dizer assim, mais ou menos isso, 98, três anos depois, foi mais ou menos, em 2000, né, as duas casas fecharam, né, pelo menos com a extravagância como extravagância, e a Gênesis como fecharam. Aí depois disso tiveram outros nomes, colocaram outras, mas as duas casas, como originalmente foram feitas, elas encerraram as atividades ali por volta do ano 2000, salvo engano. Certo. que é uma tristeza com a São Luís, né, porque uma foi muito marcante, foi a mais popular, mais querida, e a outra foi a maior, a mais escura. Sim. Realmente, São Luís que perdeu muito com isso. É, infelizmente. Mandar aqui um alô para a galera que está chegando, né, Lucas, Marcelo Marques, Stefano, uma pergunta do Stefano, eu poderia até responder, mas eu vou deixar para o profissional. Ele perguntou aqui, Salim, se existe alguma boate em São Luís hoje, que eu saiba, não, boate. Não, o que existe, hoje em São Luís existem algumas casas, né, como a The Music Hall, o nosso ex-sócio Alva, então é uma casa que você pode fazer qualquer tipo de evento lá, inclusive um evento Gênesis, nós realizamos alguns eventos Gênesis lá. Então, não existe mais aquela casa que abre normalmente, creio eu, acredito que não. Existem casas que, você, um dia vai ter um show, porque pode ter uma festa, porque pode ter um aniversário, mas eu acredito que não tenha nenhuma casa aberta com música mecânica, naquele estilo da Gênesis, acredito que não. Beleza. Que eu saiba, não. Certo. Pessoal da radiação, pessoal da radiação, estamos dizendo que a casa dos gênesis vai ser um sucesso, o sucesso é nosso, não é só meu nome, é para todo mundo, né, radiação. Galera, olha só, para quem não sabe aí quem segue a gente aqui no Instagram, o projeto Casa dos Clássicos tem um programa na web rádio radiação.net, a gente tem um programa lá todo domingo à noite, 18h30, onde toca esses flashbacks, tudo é, dance, pop rock, enfim, toca tudo. Então, convido vocês todos aí a seguirem a gente lá no site, www.radiação.net, então, baixe o aplicativo Radiosnet, para quem tem iPhone, e para quem tem lá o Android, é o Radiação Net mesmo. Daqui a pouquinho, quando acabar a live aqui, a gente vai estar lá ao vivo na radiação, tocando o dance das antigas aí, anos 80, 90, 2000, alguma coisa, então, daqui, quando acabar o live, vocês vão lá, que vai ser massa. Outro aqui, ó. Eu recomendo, porque o Alessandro é um cara que é muito bom gosto, conhece tudo de música, de todas as vertentes, e eu recomendo o Radiação Net daqui a pouco. Obrigado aí pela força, meu amigo. Vamos lá. O Stefanou dizendo que a casa dos flashbacks foi de cultura e entretenimento, que é isso, meu amigo, é tudo nosso, né? Que é, ele está falando aqui, ele está falando que todas as gatas estavam lá, na Gênesis, aí tinha uma mulher bonita mesmo, tanto é que teve, tinha um concurso lá, o Garoto Gênesis, mandando a louca. Era uma casa que as mulheres bonitas, as gatas, as modelos, elas se arrumavam, as pessoas se vestiam, compravam roupa para ir para a Gênesis, é impressionante. Ali eles lançavam moda, nós fizemos os concursos, começou como o Garota Gênesis, com o Bruno Lundas, que iniciou, um músculo que trabalhou lá com o Chico Recarei no Rio, por muito tempo o promotor, o produtor do Garota Gênesis, depois que o Garota Gênesis se transformou em Miss Gênesis, pelo Edilson Ferreira, Edilson Ferreira, que trabalhou na Globo, trabalhou aqui na Mirante, maquiador, também fez um trabalho excelente, e desse Miss Gênesis, ficou um concurso tão concorrido, que as garotas e mulheres bonitas, daqui de São Leandro, não queriam mais ser Miss Maranhão, não queriam ser Miss Gênesis, como que pareça. mais glamour ser Miss Gênesis do que ser Miss Maranhão. Olha só, esse concurso era concorridíssimo, tiveram muita, teve muita confusão, muita coisa boa, muita concorrência, meu amigo, foi um período excelente, teve muita coisa boa, o Miss Gênesis ficou marcado, revelou de modelos hoje, modelos profissionais, todo esse orgulho de ter sido Miss Gênesis. Olha só aqui, o Hélio, de novo, conta histórias das festas com gente famosa na Gênesis, uma vez conheci a Adriana Esteves lá, olha aí, o Hélio. É, nós fazíamos, nesse contexto aí, de Miss Gênesis, existiam também uns desfiles, que os grandes produtores de destino, inclusive a Dilso Ferreira, fazia lá, e desfilaram por lá. Várias, várias celebridades, uma de uma niveira, várias celebridades desfilaram nesse destino de moda que tinham sempre lá na Gênesis. Tinha quatro sextas-feiras, o Times, dos 80, até quem fez a sexta-feira, e a última era reservada para esse tipo de evento. Era um grande destino, de grandes produtores, de várias boutiques, de São Luís, então a gente tinha uma passarela, a boate ficava interditada, a pista, e tirava ali uma grande passarela, então esses grandes eventos, com todos esses, Luís Abrumé, todas essas grandes celebridades, todas se laram na Gênesis. E na noite, na sexta, no sábado, às vezes estava tendo um desfile, alguma coisa, qual era o lugar que as pessoas iam? Gênesis, essas modelos, os artistas, todo mundo passando por lá, Pepeu Gomes ia para lá, eu me lembro do nosso saudoso, Belchior, passou a noite toda a dia depois do show dele, ele foi lá com as amigas, passou a noite toda a dia dançando, Belchior na nossa cidade. Quem diria? Belchior. Para a gente, era uma honra muito grande, essas pessoas, os próprios artistas daqui de São Luís, eram frequentadores da Gíndia, os papetes, o papete sempre chegava lá e me pedia uma música, me pedia a música do The Comunardes, para eu tocar para ele, porque ele conhecia os caras lá, do The Comunardes, I Never Can Say Goodbye, e tinha uma outra também, ele conhecia a dupla Comunardes, e saia, então toca a minha música, já sabia, e é um flashback, que foi regravado, pelos Comunardes, então uma pessoa muito querida nossa, papete, Josias, Bebe Pereira, todos lá, o tempo todo, o pessoal da Tripe de Já, César Roberto, todos esses artistas daqui, os prestigiais, então para a gente era uma honra, eu me lembro que, fotos que eu vejo hoje, Estúdio 54, lá de Nova York, o DJ estava lá, e do lado dele estava a Diana Ross, do outro lado estava Michael Jackson, Barry Gibby, Fred Mercury, então tu imaginou, então na mesma proporção, nós também, nós fizemos com o Mivari Show lá, o Tonight Show lá na Gênesis, então a gente estava ali com aquele pessoal, que para mim é o máximo da nossa música, do nosso castigão, isso foi uma honra muito grande, pois é, cara, o que mais... Camarote, o nosso Camarote, passaram por lá, ministros, deputados, governadores, de vários estados, então as celebridades todas estavam lá conosco, então a gente tinha uma grande concorrência nesse sentido, é uma casa bem frequentada, bem concorrida, pena a gente não ter, a gente tinha um acervo grande de fotos, perdemos todas essas fotos, não tinha fotos, um artista lá naquele tempo não tinha celular, para a gente poder tirar uma foto instantânea, se fosse hoje, se fosse hoje, seria muito legal. Pois é, cara, olha só o que o pessoal está mandando aqui. É isso mesmo, o nosso amigo aí está falando a verdade, a gente teve, todas, a Adele Fátima, aquela morena, a Adele Fátima, nos filmes, ela não teve, também passou lá pela gente, desfilando, e convosco lá, as garotas lá do Rio de Janeiro, modelos, todos também que esperavam os concursos lá, geralmente, quando vinha para cá, estava ali com a gente, então, maravilhoso, a nossa casa realmente era um corpo de amigos, era uma honra muito grande a gente receber essas pessoas. Pô, beleza, aqui ó, a Radiação está dando um aplauso aí, galera da Radiação, um abraço, Fábio, a gente se transformou na enciclopédia não, amigão, só informa a galera aí, o Stefano está falando aqui da Camila Fonseca, essa lei, gata da época, não lembro se foi... Várias, várias minhas gêmeas, né, Camila Fonseca, Marcio Papari, várias minhas gêmeas, nossas amigas, até hoje, hoje são advogadas, hoje estão, casadas, outras profissões, mas quando a gente se encontra, geralmente vem aquela lembrança, e elas vão nas festas, inclusive, no último, na última festa da Gênesis, aniversário da Gênesis, foi lá no Blue Trip, foi ano retrasado, em dezembro, né, estava lá, estava lá, né, estava lá, Ingrid Gomes, Ingrid Gomes, que era a nossa frequentadora da Gênesis, Miss Maranhão, estava lá nos prestigiando lá na festa lá no Blue Trip, a nossa grande Ingrid Gomes, querida. Pô, legal, cara. Então, é uma coisa maravilhosa, aí, encontrar todas essas pessoas, que é o que eu quero que aconteça agora, no próximo sábado, dia 18, no Vila Real, todo mundo lá, para a gente recordar todas essas nossas histórias, todas as Miss Gênesis, as Miss Maranhão, as Movedos, por lá pontificaram com a gente. Pô, beleza. Galera, a gente já está se aproximando aqui para o final do nosso bate-papo, né, mais uma vez, reforçando aí no próximo sábado, não é isso, no dia 18, lá no Vila Real. Vila Real, a partir das 22 horas, Gênesis Forever. É a festa do encontro de toda aquela geração Gênesis. Pois é. E aí, galera, vocês que estão aqui na nossa live, fiquem ligados aí, que vai rolar um sorteio aqui, na sexta-feira, vou logo antecipar aqui, dá para preparar uma arte, a gente vai sortear aqui... Casa dos Clássicos, sempre parceria conosco. Casa dos Clássicos. Grande parceiro aí, cara, que bom, né? Vamos ver todo mundo lá. Vamos lá, cara. Eu queria dar mais um recadinho, é que como nessa época de pandemia a gente não vai poder ter a casa completa, a casa vai ter, claro, aquele afastamento, as mesas, o número reduzido de mesas, o número reduzido de ingressos de camarotes, eu gostaria que os amigos que tivessem interesse de ir na festa no próximo sábado, que se apressassem nos ingressos ali na Paru, porque já está acabando. Para não ficar ninguém de fora, todo mundo lá, eu peço que as pessoas se aprecem, porque o zinco dessas estão se esgotando e as mesas também. Vai, galera. Vamos reforçar, durante a semana a gente está colocando o material do Salim aqui nas redes sociais da Casa dos Clássicos, mandar um alô para o meu amigo Erichel. Erichel, grande abraço. Elthin, grande produtor também, o brother nosso lá da Radiação, amigo da época do E-Map também, está com a gente aqui na live. Grande Elthin. Sim, sim. Que legal. Pois é, cara. E eu quero aproveitar também, que a galera está aqui. Tem algumas rápidas novidades aqui do projeto Casa dos Clássicos. Quero mandar um amigo para o nosso grande amigo, grande mesmo, literal, o Luiz Cláudio, que sempre nos apoia e sempre pretende a nossa festa. Estamos juntos. Deu lado. Grande abraço para o Luizão. É, graças ao Luizão também, viabilizou essa parceria aí. Ele está muito envolvido com a gente também. O Luizão é parceiro, parceiro mesmo. Um grande abraço também. é um homem que conhece mais do que quase todo mundo aqui em São Luiz esse estilo de música. Ele é um cara bem relacionado. É, sim, sim. Pois é, cara. Então, olha só, a gente vai fazer sorteio, dois ingressos aí para a festa, Genesis Forever. O sorteio vai ser na sexta. Vou publicar alguma coisa, mas eu acho que umas 19 horas. Outra coisa também que eu quero falar para a galera é o seguinte, esse mês vai ter mais uma edição da revista digital Casa dos Clássicos e é uma edição com o Jorge Henrique, dono lá do Velho John. A gente entrevistou o Jorge. Então, a gente está editando o vídeo. Muito bacana. Vai colocar na íntegra no YouTube. Vai ter a revista também. Muito bacana. Recomendo que vocês aí vejam. Acho lá pelo dia 18. Deve estar saindo isso aí. E também eu quero reforçar que a gente fez uma parceria, Salim, com o Sandro, com o Sandro Ricardo. Então, a gente deve fazer quinzenalmente umas lives para bater papo de música, recomendar algumas coisas para a galera, discos, livros, DVDs. O Sandro Ricardo conhece muito de música. Então, vai ser uma parceria excelente. Ele tem um conhecimento musical muito rápido. Não é só de música antiga, no meu caso. Ele não. Ele está bem atualizado. Conhece tudo. Conhece muito da noite de São Paulo. Ele lá, vamos lá. Então, excelente parceria que você está fazendo. É, cara. A gente vai colocar aí recomendar livros, né? Olha isso ali. Eu sei que você gosta desse aqui, ó. Esse aí, eu estou querendo é ler. E esse aqui também. Estou querendo ler e eu... Ó. Eu estou querendo ler esse aqui, ó. Eu estou, por enquanto, lendo essa aqui e a história das letras dos livros. Mas você, você precisa muito com os seus livros. Então, eu quero ver a hora que eu vou me prestar para os livros, um ou dois, que eu não consegui adquirir ainda para poder me atualizar. Na hora. Eu sou doido, tranquilo. Vamos viabilizar isso. Essa banda aí, essa banda aí é responsável por essa música eletrônica toda que nós ouvimos hoje. Esses caras lá, em 1970 lá, pô, são maravilhosos. São gênios. Gênios. Então, tudo isso que a gente vê hoje, né? Assim como o Jorge Moroda, Sim. O produtor Jorge Moroda, também, ele tem a parcela dele, né? Contribuição na música dançante, ele lançou a Dona Samba, então, quer dizer, esses caras, eu sou fanático por eles, sou apaixonado. Cara, eu acho que todo DJ, cara, quem que é isso aqui? A gente não teria essa música, a gente não teria essa música hoje como nós temos se não fosse esses caras, né? O Jorge Moroda, o Craftwork, e outros produtores, né? Como o Cerrone, né? O Night Rodgers. Fantástico. É, cara. É isso aí, meu amigo, eu queria muito agradecer essa oportunidade aqui da gente poder contar umas histórias, e vamos marcar outra aí a hora que você quiser. A gente vai continuar o papo, né? Vamos sim. Tá certo? Então, reforça aí, galera, vocês que não seguem ou não conhecem as nossas redes sociais, olha só, o canal do YouTube, acessem lá, sigam a gente, é o Casas dos Clássicos TV, lá no YouTube, tem um monte de vídeo, diversos lá de discos, de músicos, muita coisa bacana, então, peço que vocês sigam a gente lá, no Instagram, arroba Casas dos Clássicos. É, me pergunta. Oi? Me pergunta, olha, se vai estar disponibilizado no YouTube a entrevista, as pessoas que não puderem nesse momento, tá? Vai estar? Vai. É só acessar a Casas dos Clássicos no YouTube, né? Casas dos Clássicos TV, lá no YouTube, vai estar tudo lá, na íntegra. É, vai estar no espaço TV. É, vai colocar lá. Então, reforça o convite também, olha, domingo, domingo, vai ter o nosso programa, 18h30, acessem lá, radiação.net, mais uma vez aí, www.radiação.net, ou então, baixe o aplicativo lá da rádio, o Rádios Net, pra quem tem fone, e ir lá no Google Play, o Radiação Net, então, voltado domingo, 18h30, flashback, muita música massa, muita informação e emoção, esse é o nosso slogan, lembra lá. E, Salim, pô, quero te agradecer pra chegar ao final aí, né? Eu quero agradecer, e espero que todos tenham gostado, e quero ver todo mundo lá pra terminar de contar a história lá da festa, Vila Real, ali na Avenida dos Holandeses, a partir das 22h, próximo sábado, Genesis Forever, com a minha participação, DJ Ricardo Pacífico, Edgar Pacífico, Walter João, vou lá fazendo a festa, aguardando vocês. Um abraço. Galera, mais uma vez, entrem lá no site agora, vai rolar um set lá de dance music das antigas, então, vamos estar por lá colocando só flashback. Galera, obrigado aí, tudo chegando ao final, quem não viu, todo, abraço no YouTube, em breve a gente se vê. Obrigado, galera, valeu, Salim, um abraço, meu irmão. Valeu. tchau, tchau. 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 Tchau.